Eu não cortei isto também, este é bem da feira. Mas pronto, está o trago-se. Luís Miguel não pode estar sentado de olho reto. Eu só te digo que hoje acordei, eu vou é ir reto. Eu não preciso de tomar muito Viagra. E aquela gacha é muita cabra. Ah, Manu, perdei, teria que aparecer com a Almaga. Ai, ganda para a Almaga. Pé, pé. Pé. Pé.